Boa tarde ao Katao Bicho rápido, bicho rápido Você tá com a bicha Sine vou puxa Vou dar uma chance de bola O bora pode puxa Poxa o bora Passe tudo o bora Passe tudo o bora Que vai ser o bora Passe tudo o bora Que vai poder vir e o bora Obrigado. Obrigado.